Olá, nesta edição do programa Sena Aberta, eu abro espaço para a gente falar sobre um livro recentemente lançado, vou conversar justamente com o autor desse livro, que é Alex Sampaio, e, bom, vamos falar de poesia, né? Bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Já está quase de carteirinha aqui na TV, já esteve no Pauta, agora vem conversar comigo aqui no programa Sena Aberta, trazendo o seu terceiro trabalho e o primeiro publicado, é isso? É o segundo publicado. Segundo publicado. É o segundo publicado. Foram três trabalhos. Mas esse é sozinho. Mas esse é sozinho, porque o primeiro trabalho, ele foi em coautoria, com mais dois colegas, César Marco e João Marcelo. Um livro sobre ditadura militar, um livro de pesquisa, em que a gente pesquisou como é que a arte era produzida nessa época tão complicada de ideologia única no país, que foi a época da ditadura militar. E como que brotava, né? E de ter que realmente esconder todas as formas de expressão artística. Porque a arte, naquele momento, ela era feita de forma transversal. As poesias, porque na música, por exemplo, eram verdadeiras poesias, né? As músicas do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Tom Zé. Transgressora, inclusive. Músicas transgressoras, letras transgressoras. E elas eram feitas de maneira transversal. Era sempre através do duplo sentido, de metáforas, justamente para se desviar dos órgãos de fiscalização. Então, foi um trabalho de pesquisa, que foi o primeiro livro, mas muito antigo, é de 2005, esse livro. Ah, mas eu faço questão depois de conhecer esse trabalho também, então. Aí já está esgotado esse livro. Ele foi financiado, na época, pelo Colégio Dom Barreto, Instituto Dom Barreto, e pelo Diocesano. E foi muito interessante, circulou bem. Foi adotado, tipo, adotado não formalmente, mas, tipo, difundido dentro dos colégios? Foi difundido, exatamente, dentro desses dois colégios, teve uma circulação muito boa. E dentro da Universidade Federal também teve uma circulação bastante interessante, né? Porque tinha alguns professores ligados também à Universidade Federal. Isso em 2005, aí o livro esgotou, participou de alguns salips também. E aí o meu segundo trabalho foi o Memórias de um Falso Poeta. Aí esse trabalho, ele não foi publicado, mas o interessante dele é que ele cumpriu o seu papel, que foi o papel da crítica, porque ele ganhou um prêmio pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, no concurso Novos Autores. Então foi bom, ele não foi ao público, porque não foi publicado, mas ele teve a sua importância de ter sido aprovado pela crítica. Muito bom. E aí chega agora às livrarias esse terceiro trabalho, Ressuscito na Cidade Suicida, Alex Sampaio Nunes. Eu já começo pelo título. O título é bem instigante, assim, né? Porque normalmente quando você aborda esse tema, você aborda essa palavra suicídio, jamais você associa a questão do ressuscito, né? E essa junção ficou bastante interessante. Eu queria começar por aí, falando dessa obra. Exatamente. O título, ele utiliza uma figura de linguagem chamada de Paradoxo, que é uma figura de linguagem que eu tirei muito do título de um dos livros do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Claro Enigma. Tem um livro dele chamado Claro Enigma. Como é que é claro se é um enigma, né? Se é um enigma, mas é obscuro. É algo oculto, obscuro. Então eu achei bem interessante, eu gosto muito desse título, e aí eu resolvi colocar um título, busquei, né? Um título que tivesse um paradoxo muito forte. E já que o suicídio é o abandono do próprio corpo por vontade própria, ressuscitar é justamente um movimento contrário. Ressuscitar é entrar no seu próprio corpo por vontade própria. Não é reencarnar, porque reencarnar é entrar no corpo de outro, um corpo novinho. Ressuscitar é entrar no mesmo corpo, sofrido, dolorido, e... Com uma outra visão. Recomeçar. Olha só, só consigo sentir o que? Vivi, retirado em realidades diversas. Você já inicia a obra, assim, o prefácio, né? De Dani Barradas, ela já coloca... De Dani Barradas, já coloca assim, só consigo sentir o que vivi. Exatamente. É de um texto chamado Em Realidades Diversas, um dos poemas do livro. E é bem interessante esse livro, porque ele foi feito com grandes parcerias. A Dani Barradas, que é uma professora de argumentação, então nada melhor do que uma professora de argumentação para prefaciar o livro, para apresentar o livro. E esse prefácio é muito mais do que uma apresentação, é um verdadeiro estudo da obra. Ela perpassa por todos os poemas e faz uma espécie de análise de toda a obra. É muito interessante esse prefácio dela. E ela não subestimulatou. Realmente, ela coloca referências muito interessantes, de Adam Smith, referências bem elevadas, de Kafka. A grosso modo, falando, o prefácio é quase que o merchan do livro. Exatamente, exatamente. Porque a Dani Barradas, ela representa o amor aos livros e a ocupação do seu próprio corpo. E o livro se trata da ocupação social, do corpo social, que é a ocupação da cidade. E aí ela continua aqui, olha, prefiro a transgressão, não tem forma, escrevo, porque sou lixo da forma daqueles que se limitaram. Isso. É um poema também do livro, em que eu, lá na última parte do livro, eu divido o livro em atos. São quatro atos. Na realidade, a gente pode interpretar como quatro capítulos. E no último capítulo, o último capítulo se chama A Ocupação pela Arte. Porque o livro, na realidade, é uma crítica. A cidade de Teresina, que é uma cidade que se destrói, se abandona, por isso que eu chamo de cidade suicida. E uma parte da solução seria ocupar essa cidade através da arte. E já que nós somos a cidade, nós também devemos nos ocupar através da arte. Então, a última parte do livro chama-se A Ocupação pela Arte, em que eu faço vários textos metalinguísticos, em que eu escrevo sobre o próprio ato de escrever, sobre o próprio poema, sobre a própria literatura, a própria poesia. E aí eu coloco, escrevo porque sou lixo, da forma daqueles que se limitaram. Bem profundo, viu? Cara, é tudo tão igual, o mundo é calado, o mundo espera no semáforo. De um texto chamado O E-mail de um Amigo Artista. É uma crônica. O livro são poemas e crônicas. Às vezes, você não sabe identificar se o poema é a crônica ou se a crônica é o poema. Se a crônica é o poema, se junta as duas coisas e faz uma palavra. Exatamente. Eu faço uma espécie de prosa poética. E nesse e-mail de um amigo artista, é justamente, eu escrevi, é uma ficção, né? Não houve um e-mail de fato, mas várias conversas que me levaram a entender o pensamento de vários artistas com quem eu convivo. E realmente o mundo vive parado, esperando no semáforo. O mundo vive imobilizado. E aí eu faço essa crítica à cidade de Teresina, que é uma sociedade que eu entendo, muitas vezes, por imobilizada. Deixar acontecer, se deixar morrer, seria isso. Exatamente. A cidade, ela se deixa abandonar, se deixa sabotar, se deixa destruir. Por isso que é uma cidade suicida. E essa imobilidade, eu sou muito inconformado com ela. E aí o texto, ele fala isso. Ele fala que a gente precisa de um tipo de arte que dê um soco na cara. Não um livro limpinho, que fale só de amor. Mas ele precisa de um livro que... Que puxa a orelha mesmo. Que puxa a orelha, que dê um tapa na cara. Que faça acordar. Que faça acordar. E aí você fala assim, olha, a cidade que derruba as suas construções antigas e árvores para dar lugar a estacionamentos e asfalto. Essa preocupação também com patrimônio imaterial. Exatamente. Porque o livro... Arquitetônico. Arquitetônico. A gente trabalha as duas coisas. O livro, ele é muito inspirado no movimento Salve Rainha. E o movimento Salve Rainha, ele tem esse mote, que é ocupar os espaços públicos abandonados ou negligenciados. Então, por onde é que o Salve Rainha passa? Por praças, debaixo da ponte, locais próximos aos rios. Que é justamente para chamar a atenção para esses espaços negligenciados ou abandonados da cidade. Então, a gente precisa ocupar esses espaços com arte. A gente precisa nos ocupar, ocupar nós mesmos com arte também. Então, por isso é que eu faço essa crítica à Teresina, uma cidade que eu começo a chamar de cidade suicida. Porque ela vai destruindo o seu patrimônio histórico, tanto material, construções, quanto o patrimônio imaterial. Que é o abandono dos artistas, o esquecimento dos artistas. Dificilmente a gente vai lembrar quem são os nossos escritores. E é uma cidade tão cheia de efervescidade. A cultura ferve e, ao mesmo tempo, volta aquela tua ideia inicial do paradoxo, ao mesmo tempo, parece que nega essa produção artística e cultural. intensa, que a gente vê brotar todos os dias. Exatamente. Independentemente dos coletivos, existem artistas aos montes e de muita qualidade. Aqui em Teresina existe uma profusão de artistas de muita qualidade. e de muito impacto social. Mas, apesar disso, parece que a sociedade teresinense fica meio que apática, meio que indiferente. Ela prefere consumir algo que vem de fora. Então, a minha crítica à Teresina é uma crítica dos costumes teresinenses, que são costumes, infelizmente, que eu entendo muitas vezes por policialescos, segregadores, e de indiferença com o que é produzido aqui. Então, é dessa insatisfação que esse livro surgiu. E você propõe alguma... Tá, a gente já sabe que é para ocupar o outro, né? Entre aspas. Mas, tipo assim, qual que seria efetivamente a solução? Assim, olha, a fórmula é essa. A gente propõe... Ou eu, Alex Sampaio, proponho essa solução para o ressuscito na cidade suicida. Colocar a mão na massa. Na minha opinião, colocar a mão na massa. Porque tem todo o discurso, mas o discurso, ele sempre está... Ele deve estar sempre embasado em alguma prática. Então, assim, se você está nas artes, você tem que produzir um conteúdo autoral. Na minha opinião. Se você está, por exemplo, no ramo do empreendedorismo, você tem que tentar fazer algo que inove. Algo que revele, assim, um novo interesse do consumidor. No caso dos empreendedores. No caso das artes, você tem que fazer algum produto autoral. Sempre tentando inovar, sempre tentando trazer algo de novo. Porque a nossa cidade, ela precisa sempre de algo de novo. A gente deixar de ser cópias e ser bem mais únicos. Exatamente. Quando eu estava produzindo esse livro, muita gente falou assim, Alex, você deveria fazer poemas mais universais. Você deveria fazer um livro que ele pudesse ser vendido em São Paulo, no Rio de Janeiro. e aí eu trato o livro, o livro inteiro fala de Teresina. Da primeira à última página. Mas é o que eu acho, assim, o livro inteiro fala de Teresina, mas eu creio que muitas pessoas que moram em outras cidades vão trocar apenas o nome Teresina pelo nome da sua cidade e vão se colocar dentro dessa obra da mesma forma. Exatamente. Porque esse livro aqui... A linguagem é universal. A linguagem é universal. A forma de tratar do assunto, de abordar o assunto, é uma linguagem de fácil compreensão e universal. Talvez o foco seja... Quer dizer, o foco é Teresina, mas podia, como eu falei, ser substituído por qualquer outra cidade. Sim, sim. Mas as pessoas têm medo de colocar, assim, ah, vamos escrever um livro sobre Teresina, porque aí... Ah, mas aí você vai perder uma universalidade. O livro vai ter interesse mais aqui na cidade do que fora. Mas, realmente, o que me interessa é mudar o meu local. O seu local, o seu lugar. É onde eu estou. E aí precisa, fazendo menção àquela frase que a gente encontra na obra do Dante, né, que os lugares mais quentes do inferno estão reservados a pessoas que se mantiveram, né, em cima do muro, mais ou menos isso, nos períodos de crise. Então, assim, as pessoas veem a tudo acontecer e não tomam nenhuma atitude. Exatamente. É por isso que eu estou falando. A gente tem que colocar a mão na massa, né? A gente tem que fazer algo que tente... Para tentar renovar, movimentar o cenário. Bom, olha, a gente vai para um rápido intervalo e, claro, que eu vou ler esse livro aqui, Mani. Esse livro eu li. O livro inteiro eu já li, né? Eu vou ler o Manifesto Salve Rainha e no próximo bloco a gente já trata também desse assunto, né? Você já disse que o seu livro foi todo baseado nesse coletivo. O finalzinho. Ocupe Teresina como a moda em crochê transcende o corpo, a dança, a música, o texto, a palavra, o teatro, a cena, a pintura, a imagem, a fotografia, o momento, a política, a pessoa. Ocupe o outro. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já aqui no programa Sena Aberta conversando com o Alex Sampaio. Até já. Tchau. 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 Voltamos com o programa Sena Aberta e nessa edição meu papo é com Alex Sampaio, autor desse livro aqui, olha. Ressuscito na Cidade Suicida, uma excelente obra que a gente indica mesmo, já trouxe no programa Pauta Cultural, já rodou a cidade inteira, né? E recentemente foi lançado, apresentado lá no Café Sobrenatural, que é justamente a casa hoje dos integrantes do Salve Rainha. Vamos falar disso? Vamos. Houve o pré-lançamento agora no dia 17 de junho, lá no Café Sobrenatural, lá no quiosque, né? No Parque da Cidadania, o quiosque que está sob a responsabilidade do coletivo Salve Rainha. E como o livro foi muito inspirado nesse coletivo, mas também em outros coletivos e em outros artistas da cidade, existem textos aqui em homenagem ao escritor Adriano Lobão Aragão, existem referências ao poeta Paulo Machado. Então é um livro, assim, que ele vai homenageando aquelas pessoas e movimentos que me inspiram. E o Salve Rainha é um movimento que muito me inspirou, porque antes do surgimento do movimento, eu não tinha mais interesse em atuar nas artes. A partir de 2014, quando o Salve Rainha começou a acontecer, a existir na cidade de Teresina, a existir, a resistir e a insistir, Então quando o movimento começou a atuar, eu observei que existia um espaço, que existia um pessoal que estava se aglomerando para produzir algo de novo. E realmente colocando todo o foco em trabalhos autorais, tanto de música, quanto da parte de arte visual e da parte também de literatura. E aí me veio essa vontade. E eu pensei logo, nossa, eles estão ressuscitando a cidade. E o título já veio de cara? Já veio de cara. Antes do livro, até. Antes do livro. Porque eu já tinha uma coleção de textos, que eu não tinha lançado, né? Eu já tinha esse material. A partir do momento em que o Salve Rainha começou a articular na cidade de Teresina, em que eu comecei a me envolver com o coletivo, mais textos surgiram. E eu vi que o livro estava tomando uma forma, tomando um conceito, né? Um formato. E a partir daí, por isso que o primeiro poema do livro é o Manifesto do Salve Rainha, que é o manifesto que eu fiz para o movimento em forma de poesia, que o próprio Júnior, saudoso Júnior Chagas, conheceu em vida. Que bom, a gente vai falar um pouco mais, olha, mas você sabe que agora em julho comemora-se o dia do rock, né? E nosso programa indo ao ar agora nessa sexta-feira, mas abrindo já esse mês de julho, né? Então tem um poema aqui, O grave underground, range na garagem, rock revelado, né? Range na garagem, agrade, dá coragem, O grito da guitarra distorce, O grito da guitarra contorce o corpo jovem, Enruga o rosto, arranha o rosto, Na rua o rock, na rua o rock se revela. Alguma cena em especial te inspirou para esse poema? A primeira parte, esse poema compõe a primeira parte do livro, que é o primeiro ato. O primeiro ato chamado Cidade Suicida. Que esse primeiro ato, ele são poemas compostos principalmente para o Salve Rainha, Dentro do movimento, né? Salve Rainha. E nas festas do Salve Rainha acontecem muitos shows de bandas de rock. E o rock, para mim, ele é um movimento que acontece nas ruas, Assim como eu acho que todo artista deveria andar pelas ruas, Não ficar restrito ao seu escritório, né? O artista, ele deveria sempre estar na rua, Porque é na rua que o mundo acontece, que a vida acontece, que a arte acontece. Então, eu fiz esse texto, Rock Revelado, que é intitulado Rock Revelado, Em que eu falo do rock, mas eu estou falando na realidade de qualquer tipo de arte. O grave underground range na garagem, range na garagem, é a grade da coragem. Porque para fazer arte, precisa ter coragem. E eu utilizo toda essa figura de linguagem, Chamada aliteração, em que a gente vai repetindo padrões sonoros, né? O G, o R, enruga o rosto, arranha o rosto. Como se fosse uma própria música, né? Como se fosse uma... Exatamente. Tem uma cadência musical, uma métrica musical, Que poderia ser colocada até num punk rock, né? Em algo assim. Vamos para o segundo ato. Olha, sobre a síndrome e a sensação da morte, Aí eu acho síndrome de Miller Fischer. Isso. Teve isso? Teve isso. Ou é história? Não é ficção, isso é verdade. Essa segunda parte do livro, ela tem... Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Essa segunda parte do livro, ela é autobiográfica. Porque acontece o seguinte, o livro como um todo, ele trata sobre a morte. O primeiro ato, que é a sociedade suicida, ele trata da sociedade suicida. O segundo ato foi a sensação pessoal que eu tive de morte. Entendi. Que foi quando eu tive, em 2015, eu fui acometido por uma síndrome neurológica, Chamada síndrome de Miller Fischer, em que eu fiquei paralisado. Eu fiquei três dias na cadeira de rodas, sendo que eu fiquei um mês com dificuldades reais de andar. Motoras. Motoras. Então eu passei... Mas a consciência sempre... A consciência sempre preservada, porque não ataca o sistema nervoso central. Ataca só o sistema nervoso periférico. Então eu fiquei com inabilidades motoras, tanto nos braços, quanto nas pernas. Na fala e na visão. Então assim, eu fiquei me sentindo... Antes do diagnóstico, eu achava que era um derrame, que era um AVC, ou era um tumor cerebral. Que eram as hipóteses mais comuns para acontecer com uma pessoa jovem, né? Que tem esse tipo de inabilidade motora. E foi assim, do nada. Eu acordei sem conseguir andar. Foi assim, impressionante. Foi kafkiano. E aí, o que é que acontece? Como eu acordei dessa forma, eu achei que... Ou eu ia morrer, ou eu ia ficar aleijado. E aí eu fiquei com alguma deficiência física, né? Então eu fiquei extremamente modificado após essa experiência. Porque um mês depois do início dos sintomas, eu fiquei completamente curado. O diagnóstico, ele veio com uma semana após o início dos sintomas. E o médico já me deu prognóstico. Que eu ia ficar totalmente curado. Só que dentro dessa semana em que não havia o diagnóstico, que é uma síndrome muito rara. Eu passei uma semana pensando integralmente na morte. Tudo, né? E aí diz, agora que morri, sei que morrer é o movimento contrário do de nascer. Nascer é entrar no corpo. Morrer é superá-lo. Superou, né? Espero que sim. Mas quando você fala que voltou, né, entre aspas, totalmente modificado, é ter uma visão do mundo em outras cores, em outras formas, em outras dimensões? É ver o mundo com outros olhos? Exatamente. Eu costumo dizer que após essa experiência, eu consigo venerar o mundo. Agradecer todos os dias? Agradecer todos os dias. Antes eu venerava muito mais a mim mesmo do que ao mundo. Hoje em dia eu venero mais o mundo. Eu agradeço a tudo mesmo que existe. Será que tem a ver? No mundo algo de raro, qual diferença haveria? Tudo tão raro, é aí que cabe a euforia. Porque a síndrome foi muito rara e de forma anônima os médicos, porque os médicos, o que é que eles fizeram? Eles pegaram o meu caso, porque realmente é uma síndrome muito rara. Para vocês terem ideia, a média de casos é de uma pessoa em um milhão de habitantes por ano. Aí você acabou virando objeto de estudo. Aí eu acabei virando objeto de estudo dos médicos, com uma equipe de neurologistas. Eles não colocaram o meu nome no artigo, mas eles descreveram todo o meu processo. Vamos para o terceiro ato, natureza morta. Natureza morta é uma técnica de pintura em que você representa em quadros, na arte visual, em telas, aquilo que é inanimado. E aí foi um mote que eu criei para conseguir falar sobre tudo. Não, aqui eu vou conseguir falar sobre tudo. Tanto sobre o que é inanimado, objetos, cidade, muro, construção. Quanto sentimentos e quanto pessoas. Eu também falo de pessoas nessa parte do livro. E eu uso uma técnica de retórica que eu digo o seguinte. Já que eu vou falar da natureza morta, eu acho que tudo está morto. Tudo. Depois dessa minha experiência, eu acho que tudo está morto. Tanto os ambientes, porque os ambientes são inanimados, obviamente. Quanto as pessoas, porque as pessoas são mortes programadas. E aí a gente pira um pouco com essa história, porque assim, os ambientes estão, entre aspas, mortos, inanimados. Mas você já viu como eles conversam com a gente? O tempo todo. O tempo todo. Então você pira um pouco. Se você for pensar, a coisa fica complicada. E aí o primeiro poema, logo que eu acho, assim, nessa fase, na natureza morta, é que você coloca transitório. Entendo que tudo está morto, paisagens e pessoas. Os lugares perenes não possuem vida. As pessoas provisórias são mortes anunciadas. Aquela coisa de que ninguém é eterno, né? Exatamente, porque foi um conflito tão grande que eu vivi, que realmente o livro se consolidou em torno da morte. E não só o conflito pessoal, mas também o conflito de amigos. Porque depois que o Júnior e o Bruno do movimento Salve Rainha vieram a falecer, então tudo isso se misturou. E também no ano de 2016, quando aconteceu a morte dos colegas do coletivo, muita gente em Teresina cometeu o suicídio. Então eu peguei tudo isso e resolvi dar o grito. O suicídio real mesmo. Suicídio real. Agora a gente já está falando da situação mesmo real, que inclusive os casos são gravíssimos, né? Digo, tem aumentado bastante. E ontem, fazendo uma pesquisa, né? Nível nacional, os dados alarmantes de que o suicídio tem aumentado bastante. Entre os jovens e entre os idosos. Exatamente. Que é uma coisa assim, sabe, terrível. A gente não sabe como parar, como intervir. E eu estava assistindo agora na televisão recentemente, que as três principais causas do suicídio é o álcool, a depressão, obviamente, e o transtorno borderline. E eu abordo os três. Parece que a gente estava em transmissão de pensamento, a página aberta era essa. Exatamente. E eu abordo os três no livro. Muito bem. Muito bem. Bom, nosso tempinho já está aquele, né? Vamos pular logo assim. Eu vou deixar logo no ponto que eu quero encerrar, mas assim, ocupação pela arte seria o quarto do ato, a solução para todos, não diria para todos os problemas, mas por onde começasse, abrir a porta, encontrar a luz no fim do túnel. É a parte da solução proposta, né? Pelo livro. O livro, ele abre essa discussão em torno da sociedade suicida, para chegar ao suicídio individualmente considerado, porque que a gente tem tantos casos. E no final, que é o último ato, a ocupação pela arte, é justamente o que eu proponho como parte da solução, que seria ocupar os espaços e ocupar a nós mesmos através da arte, né? Da educação, da cultura, do conhecimento, porque tudo isso faz parte do autoconhecimento, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa sobre arte ou sobre qualquer assunto que lhe interesse, quanto mais ocupado você estiver, mais você vai ter mais imersão e você vai ter um autoconhecimento, uma alquimia, você vai se transformando em algo melhor. E é aquilo que a gente sempre, a gente que pesquisa sobre arte, trabalha com arte, a gente sempre comenta, né? Que a arte salva vidas, né? Então, assim, além de toda essa proposta, como você falou no início, que é uma obra de ficção, mas em parte ela se confunde um pouco com a sua vida, né? A gente já viu isso aqui, mas tipo, a realidade é essa aí, é lançar mão de tudo que você pode, né? Em termos de produção artística, né? E ocupar, ocupar o seu tempo, não se deixar pensar em problemas que de repente não tem solução, né? E realmente ter a arte como uma aliada no combate, principalmente à depressão. Exatamente. A gente tem que usar a arte como instrumento, instrumento para debater assuntos, para levar à tona assuntos que a gente pouco fala, como a poluição dos rios, a deficiência física, em que eu abordo no meu livro, porque eu fiquei três dias na cadeira de rodas, a própria velhice, porque quando eu estava nessa situação de cadeira de rodas, eu pensei muito. Queira Deus, queira Deus, que eu chegue num momento em que eu possa voltar à cadeira de rodas quando eu estiver velho. Que bom, que bom. Reflexão fantástica essa. Eu queria que você escolhesse um poema para você ler o finalzinho para a gente, ler o trechinho. Eu vou ler aqui um poema que representa muito o livro, que se chama, esse poema ele se chama Suicide Town. Eu vou encerrar o programa e você encerra com o poema, tá bom? Olha só, esta foi a nossa edição do programa Sena Aberta, você já sabe, tem Sena Aberta inédito toda sexta-feira às nove da noite, depois reprisa aos sábados às 17 horas e 45 minutos e depois está no YouTube, no Facebook, na fanpage do nosso programa, nas redes sociais da TV Assembleia. Então fica super fácil, não tem desculpa, para você não acompanhar o nosso trabalho e o trabalho de grandes artistas que passam por aqui, pela TV Assembleia. Eu vou ficando por aqui, olha, queria que você se despedisse da melhor maneira possível que é lendo um poema do seu livro. Muito obrigado. Suicide Town, cidade suicida. O animal urbano se depara com o muro. Onde estão as árvores? O animal urbano se depara com o muro. Onde estão as árvores? A cidade sou eu. O animal urbano se depara com o muro pichado. Decifra-me, ou devoro-te. Indecifrável. A cidade sou eu. Indecifrável. A cidade sou eu. Devorado. O animal urbano se depara com o muro. 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 Legenda por Sônia Ruberti